Eu não ouço rádio porque eu tomei uma posição que foi a grande vantagem que trouxe o online na minha vida foi que eu não preciso de pegar em carro. Só para ter essa ideia, a última vez que eu tinha pegado num carro foi há duas semanas, peguei o eixo para estar aqui contigo. Ou seja, isso para mim era primordial na minha vida e o online veio me trazer isso. Eu faço consultorias em todo o lado, trabalho com malta em Nova Iorque e por aí fora consigo estar em Guimarães, na minha cidadezinha, ter a minha qualidade de vida, ir a pé para casa, ir a pé para o ginásio ou seja, consigo ter, isso era fundamental, isso inibloca o eixo a rádio porque acho que até é um consumo e um tipo de conteúdo em um formato que eu gosto. A parte do áudio, o podcast acho que vai ser uma tendência já é uma tendência, está a crescer e não é insignificante para aquilo que é todos os outros meios de comunicação mas está a ter uma curva de crescimento. Relativamente ao... já perdi-me na pergunta... Relativamente ao jornal, aquilo que eu faço é o consumo, jornais muito específicos e não específicos do ponto de vista genéricos, tipo um Bullick ou um Expresso, consumo jornais da minha área ou seja, revistas da minha área. Tipo, só para perceber do espectro comercial da empresa, no mundo empresarial mais ou menos qual é o caminho, quais são as diretrizes que... porque é um tipo de conteúdo que no online é mais difícil de atingir uma Forbes e por aí fora é um tipo de conteúdo que mostra caminhos que o mercado está a seguir e nos dão tendências que o mercado está a seguir. É uma visão mais macro da coisa e eu consumo mais esse tipo agora os jornais genéricos acabam por também não consumir.